Os jesuítas, que a cadeira veio de tamanho, que tinha o solar, que você tinha que ver uma luz, né, de fora, porque era bela, caro. Então, assim, eu tenho uns roteiros bem detalhados, né, Parambéi e, ali, como é, Pela Velha? Guatelar? Guatelar. Então, eu posso apresentar isso, né, para as pessoas e chamar o interesse pela nossa cultura, né? Eu tenho um maravilhoso ali do centro da cidade, onde tem o Pelourinho, onde tem o marco zero da cidade, o sol, a calçada que aparece, né? Eu não sei se você sabe que há dez meses nós temos inaugurado aqui em Curitiba o Museu da Água, que é fantástico. O Museu da Água? O Museu da Água. Ah, não sei. Fantástico. O Orofilo? É, não, 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 não. O Museu da Água é da Sanepar, né? Da Sanepar. Faz dez meses apenas que ele foi inaugurado e, para visitá-lo, tem que agendar com bastante antecedência. Olha só. Porque entra um número sempre limitado de pessoas, porque eu sei que eu estive lá. Tem uma pessoa que conhece muito da história nos acompanhando o tempo todo e explicando. é muito bom por isso. É um roteiro guiado, né? É, guiado. Ele fica aqui no Tarumã. É um antigo prédio da Sanepar, que estava, digamos, abandonado, e eles transformaram em museu. E foi de lá que nós fomos visitar o reservatório lá, em Piracuara 1, Piracuara 2. Nós aproveitamos esse passeio e já fomos até lá para visitar também. Agora, esse Museu da Água, a grande maioria dos paranaenses não sabe que ele existe porque não divulgaram. Não divulgaram, não tem nenhuma propaganda. Mas, olha, eu visitei e vale a pena. Vale a pena. Leva em torno de duas horas a visita, apesar de não ser tão grande, porque tem muita cultura, muita explicação. Aí você para para ouvir. Vale a pena. O museu ali, o Oscar de Imagem, eu gosto muito de dar uma visita guiada, porque, por mais que você conheça sobre aquele artista, aquele escritor, a visita guiada que coloca uma luz, que traz mais coisas sobre... Eu sempre gosto de estudar antes de ir nos lugares, porque você vai... A qualquer ponto turístico, se você não tiver alguém que conheça para explicar por que aquilo está ali, quanta coisa a gente perde de informação. Como eu estive agora, no Mário, no Museu da Manhã, no Museu da Manhã, e aqui no Multimídia, e tem algumas coisas que são, que não te chamam a atenção, que não, talvez, numa visita guiada, você... Seria uma outra forma de enxergar. Uma outra forma de você visualizar aquilo. Porque, assim, é tudo multimídia, você vê desgraça sendo projetado na parede, e você não vai, a princípio, você não vai fazer uma visita no museu... A Sandra que está lá pertinho, se você tiver a oportunidade de visitar o Vaticano. Pois é, se você pega um guia falando português, você tem informações que passaram em batido. Por que aquela folha está na frente do homem? Ele foi originalmente pintado sem a folha. A igreja contestou e mandou estragar a obra do pintor. Então, tem detalhes que, sem guia... Eu tenho um roteiro que eu faço em Antunia. Se você for sozinho em Antunia, você, Castanheira, tem uma rua e acabou a Antunia. Acabou a Antunia. Cara, você passa o dia da questão dos escravos que iam para a ilha, da primeira farmácia maravilhosa. O teatro, que veio até Carmiliana, é uma coisa assim, riquíssima. Outra coisa é Guaratuba. Guaratuba... Você chegou a Anitta aí? Tem gruta, tem nascente, tem museu, sabe? Então, assim, riquíssimo. Guaratuba, vamos para Guaratuba, praia, acabou. Então, se você olha com uma lupa histórica, as coisas têm... Eu gosto muito de... Eu trabalho com isso, de você chamar os seus cinco sentidos. Então, os pacientes que eu tiro da casa de reforço, eles já sabem. Deixam olhar, porque a doutora Sandra vai me perguntar o que você sentiu, o que você ouviu, a cor que chamou a atenção, a textura. Então, isso dá um gosto pra vida, não é? Como é o Pielanda que escrevia ali sobre a Praça Osório, Eu escrevia só sobre a Praça Osório, mas era a flor que a pessoa caiu sentada em cima. Então, dá um colorido, um sabor à vida, não é? É o que a gente escreve crônicas, né? Você coloca uma lupa e traz a... Não, estamos dando o sabor à vida das ruas. Uma coisa é. Tudo bem, foi inaugurado em tal dia, mas essa saudade florida que o professor trouxe pra nós, nós demos um passeio e o poder dele de descrição. E vocês todos têm um método diferente que eu já recebi de matéria de vocês, muito boa. Mas é uma vida, uma rua, uma vida saudade florida. A minha é o abispo Dom José, 3318, onde eu nasci, minha casa pra terra. Meu Cine Marajó do lado. Então, é por aí que hoje eu não trouxe a plena, mas é mais ou menos... Eu tenho a plena, mas é sobre a Praça Espanha, né? E não é qualquer lugar da saudade amarilha, vem da Praça Espanha, né? Então, eu coloquei quando eu pensei na rua, né? Tanto na vida da gente, mas a rua da infância, né? Da gente colocando pijama e daí a minha mãe ia montar com os flores. Gente, era muito legal a hora da história, né? Então, eu e o meu sobrinho Mauro, né? Ele é dois anos mais novo do que eu. Então, as histórias que a minha mãe contava, né? Esse sabor, né? Pela leitura, né? Que é desde o Monteiro Lobato, né? Meus avós vieram, o pai do pai, em Portugal. Eles vieram abrir uma livraria em Coletiva. E a primeira coisa que meu pai me deu quando nasci, né? Em 6 de novembro de 62, foi uma enciclopédia baça. Uma enciclopédia enorme. Eu gosto de lidar a baça, né? Eu falei com o Michel, que eu estou colocando as coisas no português, e eu falei, a gente vai vamos doar isso, né? Ele falou, mas, Ana, como é que você vai doar o seu pai? O seu pai falou barro no coração. Não precisa levar a baça inteira, né? Não, Vitara, né? Muito antiga, né? Então, assim, eu gosto desse sabor de você ler esse livro, né? De você entrar no livro, de você sentir, né? Essa é maravilhosa, né? Maravilhosa, né? A Delta também, a Delta também é legal, também tem a Delta. Mas a Delta já é mais moderna, né? Então, esse prazer, né? De você ler, né? Visitar o museu, as minhas filhas iam com o pai do museu. Ela falou, não é a mesma coisa. A gente, no Museu de Ipiranga, você já imaginou a princesa Isabel descendo, descendo as escadas. Isso tem na minha história. As saias, né? Com sete anáguas, claro, todas de renda, farfalhando, descendo as escadas. E quem estava lá embaixo? Claro, né? Não perde o segundo, todo fadado com a sua espada. Então, assim, a gente descia a escada de uma, assim, né? Colorindo a vida, né? Onde o escritor George Abrão, vocês conhecem, acho que a André conhece bem, ele estava falando um pouquinho sobre Leminski. Eu digo, um dia, a Nitinha está pronta para fazer uma palestra sobre Leminski, porque vocês conhecem daqui para lá. Eu conheço Leminski aqui. Então, uma coisa linda do Leminski, ele estudava com o meu irmão Sérgio, nós tínhamos uma biblioteca de cinco mil livros, que o papai fez toda em vidraçada, naquela época, era uma coisa no nosso bosque, dessa rua, o Bispo do José, em 1318. E ele e Sérgio estudavam umas sete línguas mortas, inclusive o aramaico. E eu aí que fui saber o que é o aramaico. Quando eu chegava para estudar naquela biblioteca, que ficava longe da casa, o Sérgio e o Paulo Leminski iam dormir. E o Paulo Leminski, em especial, me ensinava a colocar aqueles livros que eles usaram durante a noite em ordem alfabética. Então, eu lembro da mão do Paulo Leminski, grande, a minha pequena, eu colocando o livro na biblioteca, no lugar certo. Então, esse eu lembro. Daí, a segunda parte de Paulo Leminski, meus irmãos, eu acredito que 18, 19 anos, e eu, 8, 10 anos, vendo meus irmãos saindo de terno gravar, como sábado, lembro até hoje do traje da minha mãe, era roxo e branco, o vestido, o sapato coberto, que naquela época cobriu com o tecido, e o chapéu. E onde é que vocês vão? O meu pai disse, na volta nós te contamos. Então, tudo bem, né? Volpe baixo. Vai seguir esperto. E aí ficou a minha tia sentada, depois do almoço, esperando o que vinha de história. Era o casamento de Paulo Leminski. Paulo Leminski tinha engravidado a primeira namorada, a esposa, que foi a esposa dele. E o meu pai, Dário Sipim, que se sentia como se fosse pai do Leminski, o obrigou a se casar, a assumir aquele filho que estava chegando. Então, esse era o casamento do Paulo Leminski. Aí o Paulo Leminski se mudou para Rio de Janeiro. Nesse período que ele foi ao Rio de Janeiro, ele foi trabalhar na revista Manchete, cujo parente distante nosso é Adolf Brok. E uma prima, Gilda, sobrinha do bloco que trabalhava lá, contou para nós que, nesse período que o Leminski trabalhou, no momento, eles não usavam qualquer consulta. Eles perguntavam assim, que dia Hitler passou em Varsóvia? Ele passou em Varsóvia em 14 de setembro de 1917. Mas aí ele comeu alguma coisa que ele não estava muito se sentindo bem. Aí ele teve que dormir mais cedo. Então, ele sabia muito mais que qualquer dado realmente era um superdotado. O Paulo Leminski. Aí se vão dizer, e daí? Onde é que surgiu a esposa? a esposa número 2. Ela era amiga da esposa número 1. E daí o Paulo Leminski resolveu vir embora e trazer Alice Ruiz com todo respeito ao tratamento. Hoje é mãe da Áurea e da Estrela, duas boas escritoras, como Alice Ruiz, e a segunda esposa de Paulo Leminski. Então, tem uma esposa. E a esposa é divertida. E a pata. Não, a barca não teve. Ela é evidente. Ela é evidente. Não conte, não conte. E a minha esposa fala um pouquinho, porque vocês, quando ouvem falar do Leminski, vocês só veem uma parte. Eu gostei. E esse lado dele, meu lado... Fabrício Carquinejado. Ele veio para cá. eu gostei.